E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal DRAK Tutoriais! Estou aqui com o RPG Maker novamente! E no caso vou fazer uma coisa que já me pediram há muito tempo Só que só agora, assim, me deu a luz sobre esse tutorial Que no caso seria o seguinte, seria o tutorial na qual fosse um monstro com vários pedaços Onde você pode atacar vários pedaços em um monstro só Só que seria o seguinte, esse sistema é meio complicado e tem alguns bugs É provável que se eu jogar com ele, ocorram alguns bugs Mas é isso! Foi a única forma que eu encontrei de fazer esse sistema funcionar Seria o seguinte, como eu falei, vai ser um sistema na qual tem um boss Ali, vamos dizer assim, ele tem umas caldas Aí você pode atacar as caldas Ou tem a cabeça, para atacar só a cabeça e por diante Então vamos fazer isso! Primeiramente, tem que ter o gráfico dos pedaços do monstro Que no caso seria o seguinte O que você vai fazer? Primeiramente, você vai num programa de edição de imagem qualquer Para poder fazer os monstros No meu caso, eu já tenho, e é o Photoshop Eu já tenho que começar a fazer aqui uns pedaços Eu vou terminar aqui, fazer o monstro aqui E já mostro para vocês como foi que ficou Pronto, aqui o exemplo Está uma coisa bem noob, mal feita Mas é só para testar, entendeu? É só teste! Ignore esse gráfico horrível desse monstro No caso seria o seguinte Digamos que eu tenha aqui, ó As três caudas dele, esse monstro E tem a cabeça Aí, digamos que eu posso atacar ou essa cauda Ou essa cauda, ou essa cauda Ou a cabeça, papo completo Aí, no caso, vamos aprender a fazer isso Primeiramente, vai ter que salvar a imagem O que você vai fazer? Primeiramente, eu já criei meu monstro, tudo bem Aí, eu vou ter que salvar um pedaço por pedaço Então, eu vou colocar aqui, ó LPNG, dessa forma aqui Deixa eu cortar mais um pouquinho para ficar melhor Cortar aqui, para não gastar gráfico E assim Enter Pronto, ó Vamos fazer o que agora? Vamos exportar cada pedaço Primeiramente, vamos exportar a cabeça Sem as caudas Então, assim Vou colocar em arquivo No Photoshop Salvar como Aí, eu vou salvar em qualquer pasta aqui no meu computador Pronto Cabeça, nome do arquivo Eu vou colocar em formato PNG Isso é importante, viu? PNG Então, ok Feito isso Vou colocar em ok de novo Agora, vamos para as caudas Eu vou pegar aqui, ó Vou ocultar a cabeça E deixar uma das caudas Que nunca seria essa E eu vou salvá-la também Então, eu vou em arquivo Salvar como Aqui, eu vou colocar em PNG Vou colocar o nome Calda 1 Aí, eu vou fazer isso com todas as caudas Ó, vou apagar essa Agora, vou para essa Então, eu vou fazer isso E vou pular essa parte Para não perder tempo Ok? Então, vamos lá Pronto Após ter salvo todos os arquivos aqui, ó Cabeça, cauda, cauda, cauda Aí, você vai fazer o que agora? Nós vamos importar para o RPG Maker Então, eu vou aqui no programa RPG Maker Vou aqui importar Cadê de recursos Vou para Monsters Or Battles Or Battles Importar Aí, no caso, eu vou lá na minha parte Vou importar todos os arquivos Monstro Quanto isso aqui Ok Bom, já importei Vou fazer o que agora? Eu vou agora aqui em ferramenta Banco de dados Vamos na aba inimigos Vamos agora escolher Como é que vai ser o inimigo Aqui, no caso Eu já aumentei aqui o tamanho Deixa eu colocar isso aqui Pronto Aqui, vou colocar o nome de cabeça Não vai ser cabeça Feito isso, eu vou escolher o gráfico Que, no caso, seria cabeça Oh, que lindo Ok Feito isso, vou fazer aqui Tudo o que ele vai ser Colocar HP, exemplo 600 MP 10 Ataque 10 Tudo 10 Só para poder fazer o exemplo Não importa aqui Não importa Feito isso Vou agora criar um novo Monstro Que, no caso, seria As As Caldas Então Vou aqui Colocar o nome Calda 1 É, calda 1 Calda 1 Feito, eu vou colocar o gráfico O nome da calda 1 Ok Vou colocar agora o HP menor Digamos que a calda é mais fraca Mas ele ataca mesmo assim Então É, fica 100 Agora vou para o próximo Calda 3 Eu vou copiar e colar para não perder tempo Aqui é só mudar o gráfico Aqui vai ser calda 2 Ok Esse aqui vai ser calda 3 Ok Pronto Então vou fazer o que agora? Vamos para a aba de tropas Bem aqui Tropas Feito isso Vou criar aqui uma nova tropa Na 33 Bem aqui Então O nome vai ser É Boss Boss Pedaços Pronto Só exemplo Boss Pedaços Feito isso Você vai importar todos os 3 gráficos Não, 4 gráficos São 4 gráficos Ah, detalhe Eu não mudei o nome Aqui tem que ser Calda 1 Calda 2 E calda 3 Pronto Certo Tropa Agora aqui Vou importar os gráficos Encarceria a cabeça Calda 1 E calda Calda 2 Calda 3 Pronto Agora vou ter que juntar esses pedaços Vou pegar aqui Vou juntar os pedaços Vou colocar isso aqui Aqui Ahn Peraí, peraí Tem que ter um detalhe importante Tem que ser na ordem Ó, pode perceber Que se eu colocar assim Ficou a calda em cima do corpo Ele tá errado Aí tem que ser primeiro as caldas Por último Ah não Aquele já ajeita Ó, fleca Pronto Assim Ó, ó Como é lindo RPG Maker, né galera Pronto Tá aqui o monstro Pronto Feito isso Vamos fazer o que? Eu vou agora colocar aqui As condições É aqui que tá os bugs Porque imagine só Se por algum acaso Se por algum acaso Eu matar a cabeça primeiro E sobrar as caudas Vai ficar as caudas De vida própria Não A ideia é que Eu posso matar as caudas primeiro Só que se eu matar a cabeça primeiro O monstro morre por completo Porque o monstro é mais forte E as caudas são mais fracas Mas se eu matar o monstro por completo Da cabeça Ele vai morrer todo Então O que eu tenho que fazer? Aqui vamos em condições É prova que existe alguns bugs Durante Esse sistema Mas se tiver Nós vamos corrigir aos poucos Então aqui Condições Eu vou aqui Não executar Vou fazer o que? Primeiramente Tem que fazer o seguinte Inimigo Inimigo Se cabeça É um do inimigo Cabeça Se tiver um de HP Ou menos Vai acontecer o que? Vou colocar em OK Feito isso Você vai fazer o que? Você vai colocar Mais ou menos assim Na aba número 3 Parar batalha Parar batalha Feito isso Ou Espera aí Espera aí Deixa eu tirar aqui o zoom OK Vai ocorrer um erro Mas primeiro eu quero testar com vocês Ver se está dando certo Então vou aqui Vamos testar Ah é claro Vou colocar um elemento aqui Que tenha o inimigo Deixa ele estar aqui Pronto Bossa pedaços OK Vamos testar Como ficou essa batalha Pronto Pode perceber Aqui está o inimigo Está vendo? Inimigo Eu vou colocar aqui Lutar Eu vou atacar Primeiro uma cauda Eu vou arrancar uma cauda Primeiro Vamos lá Arrancar uma cauda Vamos bater uma cauda Ataquei a cabeça Agora aqui Eu vou atacar só a cabeça Vamos tentar matar a cabeça Pronto Ó Pode perceber Que mesmo assim Mesmo com a cabeça Morrendo primeiro As caudas ficaram Mas acabou a batalha Então o que é que nós podemos fazer Para consertar isso? Aí é complicado É muito complicado Isso é um dos bugs Que tem nesse sistema Mas De qualquer forma Tem um jeitinho de consertar Seria fazendo o que? Eu vou fazer uma coisa mais avançada agora Preste bem atenção Eu Ao invés de salvar um por um Poderias o seguinte Eu poderia pegar a cauda Eu não vou fazer isso Mas Eu vou dizer como é que seria Aqui eu ia salvar a cauda Já com a cabeça Tá vendo? Já com a cabeça Tá vendo? Dessa forma Ok? Aí no caso Essa cabeça Eu teria também essa cabeça Porém Essa daqui Também teria essa cabeça Embaixo E essa daqui Essa cauda Também teria essa cabeça Com isso Se eu for por algum acaso É Opa Essa cabeça daqui Essa cabeça aqui Sumisse Essa aqui não Eu queria não botar errado Oh meu Deus Oculto Cadê? Eu quero pegar essa aqui Ok pronto Digamos que essa cabeça Essa cabeça aqui Sumisse Oculto Aí no caso Mesmo assim Continuaria tendo um aqui embaixo Escondido Aí no caso Se esse daqui do meio Morresse Mesmo assim teria outros embaixo Então não sumiria É uma coisa bem complicada Mas É como eu falei Tem alguns bugs Mas de qualquer forma É isso Se for explicar detalhadamente Ia ser mais complicado Do sistema Então galera Por enquanto É isso Se vocês gostam Deixa eu tirar aqui o zoom Se vocês gostaram Desse vídeo Clique em gostei Aqui embaixo Sugestões Para novos tutoriais Aqui no canal Coloque nos comentários É claro Se você gostou Desse vídeo Se você quer acompanhar Mais vídeos Aqui de tutoriais Do RPG Maker VXZ Se você não é inscrito No canal ainda Se inscreva no canal Então é isso Até a próxima E falou Veja também Um dos vídeos Aqui ao lado Acesse o site oficial Do DRAK Que está bem aí Embaixo da tela Veja também Meu canal de games O DRAK GAMES Que está bem aí ao lado E acompanhe também Nas redes sociais Que está aí Na descrição do vídeo Então é isso Vejo você Numa próxima vez Até mais